Fala aí pessoal, tudo bem? Eu com vocês, Gimianora aqui, olha o Demi pros mais chegados no canal E antes de prosseguir aqui com a nossa série de Aroldo da Guerra Ghost of Asparta Queria dar um pequeno aviso a vocês que esse vídeo aqui era pra ter saído ontem, tá? Não que sábado seja o dia específico pra Godfall no canal, mas é porque eu queria postar ele ontem e não saiu ontem Porque não deu pra programar esse vídeo aqui na sexta-feira, né? Pra quem não sabe, toda sexta-feira eu gravo triplicado pra poder ficar, tipo, pra programar os vídeos pra sábado e domingo E poder ficar sábado e domingo de boa com a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã e minha namorada, tá? Só que, como não deu, por quê? Sexta-feira foi a colação de grau da minha irmã, finalmente ela terminou a faculdade de Direito E, cara, que da hora que foi a formatura, tá? Então a gente ficou lá até duas horas, depois foi pra um rodízio de pizza, foi da hora pra caramba Então se você é um sinistro da hora, deixa aí nos comentários, hashtag parabéns, hi, beleza? É da hora, é da hora E, outra, né? Hoje eu tô gravando esse vídeo aqui exatamente no dia dos pais Então, mano, sério, antes de terminar de ver esse vídeo aqui, vai lá, fala com seu pai, dá um abraço nele, entendeu? Se, mano, sério, tenta fazer com que o dia dos pais seja pra sempre, entendeu? Sempre tente dar atenção mais aos seus pais, sua família E eu tô falando de todo mundo, tá? Porque, às vezes, você não tem pai, mas dá atenção pra sua mãe Porque ela fez o papel dos dois E se você não tiver um dos dois, cara, dê atenção pra quem te faz feliz em todo esse tempo, entendeu? A quem te dá atenção e quem te dá carinho Essa é a ideia, beleza? Então antes de terminar esse vídeo aqui, se você não falou ainda com seu pai e tal Vai lá primeiro, depois você volta se quiser, então assiste outro dia, valeu? Mas então é isso aí Agora vamos prosseguir aqui, então, com a nossa série Já dei o aviso, o aviso tá dado Ah, e outra coisa também O aniversário do meu pai caiu no dia dos pais Então se você quiser deixar um parabéns aí pra ele também, ia ser da hora, tá? Daqui a pouquinho eu vou lá, meu pai tá fazendo um churrasco dos loucos ali E eu tô aqui gravando vídeo pra vocês, cara, olha só Que mão, véi Mas beleza É porque eu tô ligado É meu trabalho Eu não fiz direito porque eu não acelerei vídeo na sexta-feira Porque não deu Então eu faço hoje, tranquilo? Bom, então vamos lá Ai, tô morrendo Falando assim, tipo, é meu trabalho Parece até ser algo, tipo, meu Deus do céu, que horrível, né? Mas não, tá? Eu amo esse meu trabalho aqui Nossa senhora, o Lanaelso tá putaço O nome dele é Lanaelso, não é? Se não me engano é isso mesmo Ah, eu jurava que eu ia pra lá, mas eu não tô indo pra lá A gente tá aí voltando Tranquilo, então Isso aqui, se não me engano, dá pra quebrar E o som do jogo tá muito alto no meu ouvido Eu acho que deve estar alto também no vídeo em si Então eu vou dar uma baixada aqui de leve, ó Deixar assim que eu acho que vai ficar só o ouro, tá? Espero que fique bom E que o som do jogo não fique Eu baixo demais e volto demais E fique no ponto ali O de Resident Evil 4 eu já consegui deixar ele no ponto O som do Resident Evil 4 do jogo tá lindo, tá ligado? Agora esse aqui eu já não sei Lembrando também que é sinistro Deixa o like no começo do vídeo Então já garanto seu like já pra dar aquela força Na divulgação do canal, na divulgação do vídeo E pra dar aquela reforçada na sua sinistralidade Olha só que palavra, hein? Mas beleza Eu tô acostumando a falar essa palavra Normalmente eu gaguejava bastante nela Não me ataca não, tiozão No modo mais difícil esse treco aqui dá muito dano Nesses ataquezinhos de bichinho bobo assim Vou até ali no quadrado então E daí como pega um range maior Ó, eu não tomo tanto dano assim, né? É bonito, ó lá Tá dando certo Deixa eu tentar um pouquinho no triângulo Pra ver que aquele... Nossa, que ataque merda desse triângulo Mas beleza Vamos lá Continuar dando tapinha naquela aranha ali Ah É uma aranha de quatro patas, meu Você não faz sentido, véi Uma coisa que eu acho que eu nunca contei pra vocês É quando eu era bem criança Na verdade até mesmo Quando eu criei meu canal Quando eu tinha uns 11 anos Eu ainda criava aranha Sim, eu gostava muito de criar aranha Aquelas pequenininhas, tá ligado? Deixa eu ver se tem como descer aqui Por favor, não morre Eu achava que tinha lava atrás e na frente Por isso que eu fiquei com medo de morrer, tá? Mas beleza Pegamos os baús Se eu tiver esquecendo algum baú Me desculpe Vocês já me falaram um baú que eu esqueci Que tava bem na cara Na verdade não tava na cara não Tava lá naquela água lá embaixo Eu achava que eu morria se cair ali Mas tinha lá embaixo também Eu só fui ver depois na edição do vídeo Porque alguém avisou então Não, não na edição, né? Mas depois quando alguém avisou Quando o vídeo já tinha sido postado Então desculpa aí se eu esqueci algum baú, cara Tem baús que é realmente mais complicadinho de achar Principalmente pra quem tá editando Gravando vídeo, falando, olhando pra webcam E o meu foco não tá 200% aqui no jogo, entendeu? Deve tá uns 75% mais ou menos Então se vocês conseguem ver eu jogando No modo very hard, assim Zerando aí, narrando pra vocês É porque eu... É sinistro, entendeu? No vídeo cheio 4 mesmo Morri algumas vezes Foi principalmente por causa da narração também A parte lá do padeiro De caldeira Beleza, vamos prosseguir aqui Eu tô com medo desse treco de cair Eu imaginei que essa merda ia cair, véi Sério Não Não cai em mim Não cai em mim Sério, possui gente fina Ah Ah Ok, ok Eu não tive estratégia de matar esse bicho Ele tá subindo muito alto Filho da mãe Filho da mãe Pera Deixa eu dar um tapa nele Mano, eu vou fugir daqui, véi Sério Pera aí Tomou Au, au Tomei também Tomei também Deu ruim Deu muito ruim isso aqui, sério Eu acho que eu vou morrer agora, tá, pessoal? Tipo assim, pessoal Eu acho que eu vou morrer agora, tá? Sem ressentimentos Tem como eu prosseguir já? Tem como eu prosseguir já? Eu vou embora Eu vou embora daqui Ai, meu Deus Só pula dessa merda dessa escada, véi Ok Eu prosseguei pela frente Não sei nem se esse aqui é o mesmo objetivo Não posso olhar muito pra webcam por agora Porque eu tô meio na merda Eu acho que não vai dar pra gente passar por aqui, ó A gente precisa de um bagulhinho pra passar por aqui ainda Exatamente, ó Essa porta aqui tá trancada Dá pra gente voltar aqui depois Mas não agora, baú de vida, cara Que maravilha Por favor, vai abrir Obrigado Eu não lembro qual é a nossa magia Ah, é, a nossa magia é aquela ruim lá Que ele segura um bagulhinho Atira pra frente, né Ela é bem bosta, então É, tá ligado? Beleza, vamos quebrar isso aqui Que dá alguns ordens pra gente Que a gente tá necessitado Eu ainda não vi satélite pra matar aquelas Aquelas árpias, hein Isso aí vai complicar um pouquinho a minha vida Bom, a gente vai pegar o poder agora De abrir aquela porta lá Que tá trancada, tá ligado? Só que é uma partezinha meio difícil Principalmente pra quem tá com a metade da vida No modo mais difícil Mas tudo bem Sai daí de perto Seu lugar não é aí O cara vai ficar ali em cima reclamando Tipo, no lugar dele descer e fazer alguma coisa Não, ele vai ficar ali em cima Tipo, ué, sai daí O que você tá fazendo aí? Aí não é o lugar que você tem que ficar Cai fora daí Parece aquele chãozão, ó Pare Não, não, fique Terra Ah, é na Terra Que da hora Essa parte aqui me lembra muito mesmo O God for 2 Sério, é muito legal, mano Vou falar aqui então com a Terra Eita Be so naivre, Kratos Eita O poder dessa tiazinha é absurdo, tá? Então vale muito a pena pro Kratos É muito legal o poder dela, sério É uma mecânica nova Que eu nunca vi em nenhum outro God for É o mesmo pelo que eu me lembro Então eu acho muito legal Vocês vão conhecer ele agora, tá? Vamos livrar ela aqui então Libertamos a Terra Mentira, não libertamos nada Eu acho que o Kratos só rouba o poder mesmo dela E vai-se embora, tá? Terra's Bane É bom, né? Eu não li Ok Eu acredito que a gente não liberou ela merda nenhuma Meu Deus do céu Vai cair tudo É, eu acho que a gente não liberou ela não Tanto que ela tá nervosa com a gente Vamos embora Kratos vacilão, né, meu? Ô, louco Ai, ainda tá tudo rachando, meu Uh, cheguei Fecha essa porta, meu jovem Eu espero muito que essa alavanca seja pra fechar Pô Seria melhor se fosse pra fechar a porta Seria muito bom se fosse pra fechar a porta Filho da mãe Então, com o poder da Terra's Bane Aí, esse cara ataca de longe Ataca, ataca Nós vamos poder atacar esse tiozão aqui, ó Porque assim a gente não pode Eles têm armadura E repelem os nossos golpes Então A gente apertando R1 Nosso poder fica com esse fogo muito louco E a gente consegue bater neles Isso é muito massa, véi Só que daí uma hora acaba, tá? Esse é o único problema, ó Ok Toma muito cuidado com o ataque desse cara aí Que ele pega a distância, tá ligado? Mas a melhor coisa do poder dela É o quadrado quadrado triângulo É, isso daí, ó Isso é a melhor coisa, tá? Dá muito dano Ô, o cara tá estourando ali ainda Não Não, ataca longe Ok Então só o controle Ô, que legal Como eu ataquei sem o negocinho Cancelou Au Nossa, apanhei Eu jurava que tinha sido meu rolamento Ó, tomou Porque esse Quando você solta o poder Quadrado quadrado triângulo Depois ele estoura, tá ligado? E dropa algumas coisinhas pra gente É muito legal isso, cara Ok, vamos esperar ali Eu poder voltar mais um pouquinho Calma lá Calma lá Espero poder voltar mais um pouquinho A gente vem aqui e solta Qualquer coisa também A gente pode fazer outra coisa Ó lá, viu? Igual eu fiz agora Au Você pode apertar Quadrado 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 Triângulo Sem fazer isso Ai Agora eu vou morrer Eu vou morrer Eu tô muito perto dele Tô muito perto dele Ó, eu faço isso aqui, ó Isso aqui Depois você ativa E dá o poderzão Ai, ele quase matou agora, véi Eu acho Eu espero muito que dê pra defender Esse ataque dele Se não der A gente se ferrou, meu Tá bom Tô com muito medo de morrer Sério Vocês não tem ideia Ai, morri Cara É um local São locais Uma coisa que eu acho interessante Do God of War Chains of Olympus E do E do Chains of Não, do Chains of Olympus E do Ghost of Sparta É que a maioria deles São tipo Muito afunilados Eu não sei se é porque Eles não tinham muito range Pra fazer as telas Mas as telinhas são bem pequenas Tá ligado Eles atrapalham um pouco Ó, ela vem de novo correndo Só um ataquezinho Bem bestinha dele Ah, já tô pegando o jeito Já da coisa, vai Tô pegando já o jeito da coisa Só tem que parar de ficar Soltando esse poder todo junto Ó lá Eu posso apertar tudo aqui Depois ir lá Ativar só no final E bater só no último Meu Deus Ok Tô dando um zolé Legal aqui agora Agora a gente vem aqui Carregando o máximo assim E dá só o final E pô Au, eu tomei também, né Fui tentar Aproveitei demais, né Meu jovem Aproveitei demais É bom Adoro esse jogo, cara Por mais que eu morra, cara Eu não ligo Au O bom é que vocês estão ligados Que nessa área aqui Já é normal eu morrer, né Eu só fazeria uma vez só o jogo Ó, acabei de bugar ele Ele vai ficar fazendo o mesmo ataque Sempre agora Ó lá, de novo Não, agora foi outro ataque Mas ainda assim Contou igual Toma Mesmo ataque agora Eu tô carregando Tô soltando só o último poder Tá ligado Opa, apareceu a bolinha Bolinha, bolinha Aí, beleza Foi pra vala, tiozão Haha E o mais legal Que o Kratos bate com A ferramenta do cara nele Tá ligado A gente pegou mais um poder Não, isso aqui é só É só uma engrenagem Só pra gente prosseguir Se não me engano É isso mesmo Beleza Então Tranquilo, tá Conseguimos prosseguir Eu morri uma vezinha Como eu já expliquei pra vocês Vai ser normal morrer nessa série aqui Por isso que eu nem me estresso muito Até porque Eu só zerei uma vez E agora é a primeira vez Que eu tô zerando O modo mais difícil, né Então Vai ser algo meio comum aí Mas não que atrapalhe muito, tá Se passar muito tempo Por causa da minha morte Eu pulo logo E faço outra coisa Beleza Essa é a ideia Tá bom Aqui tem algumas coisinhas escritas Se você quiser ler aí Fique à vontade, tá Eu não entendo muito bem E bagulho infinito, né Beleza, obrigado Isso aqui, se não me engano A gente tem que quebrar Esse treco aqui com isso aqui, ó Com esse poder da Terra, tá Esse poder da Terra Vai ser útil pra tudo, irmão Porque aqui, ó lá, ó Viu? A gente não consegue bater Essa madura aí Por isso que eu acho muito legal Esse poder da Terra Porque é algo que não tem Nos outros Codfots Tipo, uma parada assim Que embebeda sua espada Com ele E, tá ligado É muito legal isso Sério, eu acho A gente já pode descer aqui? Pode Tá, isso aqui Isso é pra gente prosseguir Para o outro lado Que bom que não tem Aquelas arpeazinhas ali, não é mesmo? Deixa eu descer aqui Pra ver se tem alguma coisa Não, se eu descer ali Vai ter só as arpeazinhas normais E tal, nada demais Espero muito Não estar esquecendo algum baú Se eu tiver Desculpa, mas não vai fazer Muita diferença não, beleza Não precisa ficar tão desesperado Assim quando esquecer algum baú Eu sei que a sensação Não é muito boa De ver eu passando por algum baú Muito perto de vocês Mas Relaxa, tá Relaxa Só respirar fundo E controlar E de boa Agora vamos lá Agora sim a gente vai usar O poder da Terror lá Agora dá pra abrir Essa porta aqui De uma forma bem legal Por sinal Eu acho muito da hora, véi Beleza Eu acho esse God for Muito bom mesmo, tá Tipo, tão bom quanto Um God for 1 Um God for 2 A única coisa que eu prefiro No 1, 2, 3 Que são os principais É a história, né A história ali é mais centrada Sei lá Eu acho melhor, né Apesar que o do Do Ghost of Sparta Também é muito bom mesmo, cara Tem muita gente que considera O Ghost of Sparta Um dos melhores jogos Da franquia, né Então isso é muito louco Tomou aí, tiozão Tomou aí, tiozão Curtiram, né A ideia Opa, peraí Não, ele vai vir correndo Ele vai vir correndo Vai fora daqui, tiozão Toma O bom É que, ó lá, ó Enquanto ele tá ali Ah Não, não me ataca Não me ataca Eu tô apanhando muito Eu já morri O de trás tava me atacando E eu não vi Ah, mas que merda Por isso que eu fiquei bugadão Ali, tipo Meu Deus Se eu me mexer E não me mexer Mas beleza Deixa eu testar uma coisa Esse cara Dá pra levantar ele, será? Que eu não tinha testado Isso aí antes Dá pra levantar esse cara? Peraí Deixa eu estourar aquele trequinho ali Que dele vai ficar meio Não, não dá pra levantar ele Infelizmente Tudo bem, tá? Vamos lá Dá pra gente soltar um daquele dali Um poderosão Depois outro quadrado Triângulo assim E eu não me mexi Olha a vida que isso tira Agora eu entendi Porque eu me ferrei tanto Ele tirou toda a minha vida Com um ataque só Mas também ele demora meia hora Soltar o ataque, né? Dá tempo de boassa de desviar Eu que vacilei agora Mas beleza Vamos lá então Tá uma partezinha meio complicada aí Pra quem tá jogando No modo mais difícil Toma Só tem que usar o poder da Terra Certinho Que tudo vai dar certo, tá? E quando você usa o poder da Terra Ele, tipo, explode de novo Olha lá E fica desse jeito aí, ó Sem contar também Que os ataques dele Dá pra defender Eu tô esquecendo muito disso Isso é algo muito importante Que eu tenho que ficar sempre ligado Saca? Olha lá, ó Au! Viu aí, ó? Dá pra defender de boinho Os ataques dele, então No problem quanto a isso, tá? É só jogar com mais cautela Que tudo vai dar certo Bem de boa Olha, eles vão atacar de novo Toma O poder da Terra Beleza, pegou só um Mas deu certo Opa, explodiu nos dois Cara, esse poder da Terra É um absurdo, velho Opa, um deles já apareceu Bolinha Nice Bolo, moleque Bom, então Já peguei o jeito, tá? Era mais ou menos assim Que eu fazia meus vídeos antigamente, tá? Eu pegava um jogo Que eu não tinha zerado tantas vezes Resident Evil 4 mesmo Eu fiz o detonado dele Sem ter zerado Eu só zerei uma vez no normal Antes de fazer ele Só que antes de gravar Eu sempre ia lá E Treinava um pouquinho Com treino simples Eu já conseguia Aprender bastante coisa E fazer os vídeos de boinha, tá? Era mais ou menos Essa aí a estratégia Não Não Aê, boa Segue a apertar o comando, cara Fiquei com medo dessa Merda aqui, ó Essa merda aqui Que fica me atacando Levantei só Merdinha As armas desse jogo aqui Comparada com a das outras É muito mais chata, né, meu? O tempo inteiro Ela fica um tempinho em pé Ela já levanta Tomei, ó Fidido Pou Pou Ficou bem bonito, hein? Ficou bem bonito agora Eu não vou usar muito Essa magia não, tá? Pra ser bem sincero com vocês Eu quase não vou usar magia Eu acho essa magia Bem horrível Você fica parado Totalmente exposto E os carinhas chegam perto de você Tipo, assim que acaba Você tá morto, tá ligado? Então Prefiro não usar essa magia, tá? Mas beleza Tudo sob controle Vamos prosseguir então Aquele momento que a saliva buga Antes de gravar esse vídeo aqui Eu tava com um probleminha, cara Eu tava com medo de... Ó, fazendo obsidian Bora jogar Minecraft Eu tava... Com meio que vontade de vomitar Antes de gravar esse vídeo aqui, cara Eu tava me sentindo bad, velho Sério Antes de ontem Eu vomitei bastante Porque eu... Eu não sei Eu tô meio mal do estômago Anda meio ruim a minha situação, tá? Eu não sei porquê Eu não sei se eu tô com virose Eu não sei o que que é Tô meio enjoado pra comida e tal Mas hoje vai ter churrasco Então o enjoo acaba, tá ligado? O enjoo acaba Eita! Consegui defender o ataque dela Depois que você joga o Godfot Isso lá foi limpo Eu não sei se foi só eu Que fiquei assim Mas eu tenho medo de defender tudo Sério, defender tudo Porque tudo parece vai dar... Eita, eu acho que eu tenho que pular Em algum lugar aqui, cara Eu tenho que ficar esperto Senão o bagulhete aqui vai cair Eu tenho que pular Em algum lugar aqui, tá? Então vamos ficar ligeiro Eu lembro que eu já morri Várias vezes nessa parte aqui Já a primeira vez que eu joguei Porque eu não sabia Que eu tinha que pular aqui, ó Aqui, essa parede aqui Tá vendo essa parede aqui? Pois é, não é mesmo Que a gente tem que pular, ó Yes! Consegui! Nice, moleque! Consegui de primeirinha Então, tudo bem, tudo bem Tudo sob controle, né? Vamos abrir esse bowl aqui Nice, pra ver o que que tem Minotauro Horn, tá? É com esse chifre de minotauro Que a gente vai conseguir Ahn... Upar o nosso poder da Terror, tá? Pra aumentar mais A gente conseguir usar mais Esse poder aqui flamejante Muito boladaço Bom! Tá ligado? Bem da hora Mas então, pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Queria muito agradecer A todo mundo que tá assistindo Essa série aqui Todo mundo tá acompanhando Feedback dos vídeos Estão animais, tá? Todos eles pegando Mais de 20 mil gerações Aí pra mim é tipo absurdo Eu nunca esperei chegar nesse nível Porque até um tempo atrás Eu tava pegando tipo 10 mil por dia E já achava super ótimo Agora tá pegando 20, 30 E vídeo em Resident Evil 4 Tá sempre chegando a 50 Então muito obrigado mesmo A todo esse feedback Todo mundo tá acompanhando Espero muito mesmo Que vocês estejam gostando, tá bom? Série de Resident Evil 4 E God of War Sempre vai ter aqui no canal Todo tipo de God of War E Resident Evil 4 Mas eu vou sempre Balanceando Pra não ficar em relativo, entendeu? Sempre um joguinho um pouquinho diferente Com desafio um pouquinho diferente E essa é a estratégia, beleza? E outra Eu vou parar esse vídeo por aqui Um pouquinho mais cedo mesmo Talvez eu até prosseguiria um pouquinho Mas é porque eu quero ir lá Curtir todo mundo E também logo logo Eu vou voltar a postar 2, 3 vídeos por dia Beleza, pessoal? Por enquanto eu tô conseguindo Postar só um Mas logo logo Eu vou postar 2, 3 Tranquilo? Mas é isso aí Valeu, falou... Opa Não esquece de deixar o like Antes de tudo, tá? Eu tinha esquecido Das pequenas partes Mas é isso aí Valeu, falou Até a próxima Tchau, tchau E eu fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!